Esse Fiesta Super Charge 2003 tá fazendo 15.5 na gasolina na estrada, cara Ó rapaziada, do que a gente vai andar hoje, de Fiesta 2003 Super Charge E eu vou falar hoje pra vocês rapaziada, sobre o consumo do Fiesta na estrada, cara Então fica no vídeo E rapaziada, já vamos deixando o like, vamos se inscrever no canal Ativem o sininho de notificação pra receber todos os vídeos no seu celular e no seu computador E hoje a gente vai gravar com o Fiesta 2003 1.0 E eu vou falar pra vocês quanto que ele tá fazendo na estrada Vou falar tudo pra vocês, vamos acompanhando Ó o Fiestinha Fiestinha aqui pra quem não sabe é do meu pai, cara O Fiestinha tá novinho, cara, novinho de verdade E vai vir muito vídeo ainda com o Fiesta aqui Que eu vou falar muitas coisas ainda sobre, quanto meu pai pagou, tals Então rapaziada, vamos acompanhando, vou colocar a câmera na cabeça Então é isso aí, mano, espero que vocês curtam Vamos fechar aqui a porta aqui Tá piscando ou tá gravando, mano? Vamos ligar ele aqui E rapaziada, esse daqui é um Fiesta 2003 Ele é 1.0, Super Charge E hoje eu vou tá falando aqui pra vocês aqui Algumas coisas sobre o Fiesta, cara Que muitos tem dúvida aí sobre quanto que ele tá fazendo na estrada Quanto que ele faz na cidade Na verdade, rapaziada, eu vou fazer um vídeo de consumo, né, cara Mas a gente vai pegar uma pista lá na frente, lá E vou tá falando tudo pra vocês sobre torque Sobre a potência Eu tirei um print aqui Das configurações E dessa vez aí vai ser uma configuração incerta Meu pai comprou um tempo já E é um carro, rapaziada, um carro excelente pra se ter Um carro top de verdade E eu super recomendo vocês a terem esse carro É um carro que ele é muito econômico, cara Econômico demais, cara Você desacredita da economia desse carro, cara A gente vai tá pegando uma pista lá na frente, lá Vou tá falando um pouco mais pra vocês aí Sobre esse Fiesta 2003 E rapaziada, eu tô pensando também em fazer um vídeo aí também sobre Mostrando sobre tudo que o Fiesta do meu pai tem aqui O Super Charge 2003 Mostrando a parte de motor Desde manutenção Quanto meu pai pagou Também eu vou deixar no Eu vou ver os comentários de vocês aí O que vocês acham desse assunto Se vale a pena Então deixa seu comentário Porque seu comentário é muito importante pra nós aí Então deixa seu comentário aí Se vale a pena eu fazer esse vídeo Falando sobre quanto meu pai pagou E faz um tempinho já que eu não pego o Fiesta aqui, cara Seria estranha a primeira vez assim que você monta num carro diferente É como eu dirigia o Voyage, cara Dirigi o Voyage quadrado Quando eu montei no Polo Sedan pela primeira vez Totalmente diferente, cara Falar pra vocês que eu me surpreendi, cara Foi uma visão totalmente diferente Um conforto totalmente diferente Então isso aí depende de um carro pro outro também, rapaziada Você monta, por exemplo, num Jetta Você monta num Honda Civic Cada um, velho, vai trazer um conforto Um conforto diferente, cara Alguma coisa diferente vai ter E rapaziada, já que a gente tá na cidade aqui A pista aqui do lado aqui, ó Já que a gente tá aqui na área urbana aqui da cidade Eu vou falar pra vocês, mano Que esse Fiesta aqui 1.0 Super Charge 2003 Ele tá fazendo aqui Na cidade, cara 11.8 Na gasolina Ele chega até uns 12 Ele chega até uns 12 Fazer uns 12 na cidade Fazer uns 12 na cidade, cara Tá ótimo, 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 cara E na pista, cara A gente tá na pista agora Vou falar o consumo real pra vocês na pista Ele tá fazendo aqui, ó Na base de 15.5 Na pista, cara Vocês acreditam nisso, rapaziada? Muita coisa É um carro muito econômico É um carro que eu super recomendo pra vocês aí Que quer comprar um Fiesta Que tinha dúvida sobre O consumo do Fiesta na pista O consumo da Fiesta na cidade Eu super recomendo Um carro top demais Ele é um carro confortável, cara Pra você aí, ó Que quer É um carro confortável aí Um carro econômico também Pra você Passear com a sua família Dar um rolezinho aí Você não vai gastar muito Vai ser uma economia top Que você vai tá adquirindo Então eu super recomendo esse carro Pra vocês E rapaziada Qual que é a máxima velocidade dele, cara? Eu acho que ele chega a 176 km por hora 176 km por hora Eu acho que é isso Vamos ver aqui Chega a... Isso 176, cara Para um carro 1.0 Tá? É uma economia top, cara Uma economia top pra caramba E também ele anda demais, cara Anda demais Eu super recomendo esse carro pra vocês Falar pra vocês Fazia um tempo Já quando eu não tava no Fiesta Tava com saudade Falar pra vocês a verdade Tava com saudade Porque é um carro top, cara É um carro super top Ele tem uma pegada diferenciada, cara Do Polo Ele tem uma pegada top também Totalmente diferente O Golfs com o Ford É a mesma... Pra dirigir ele é a mesma coisa Só que Ele muda nas marchas, cara Porque a marcha do Polo, cara A ré é diferente, cara A ré você tem que apertar E empurrar pra frente Esse daqui A ré, ele é igual o Voyage, cara Você puxa pra cá E puxa pra trás O do Polo Já é totalmente diferente Que a ré você aperta E puxa pra frente No lugar da primeira Como se fosse nesse carro Então Ele é um carrinho top, cara Agora o Polo Ele já tem um consumo Totalmente diferenciado Do Fiesta 1.0 O Polo, cara O Polo 1.6 Meu Ele faz 11.8 11.8 Na estrada Por aí, cara Uns 11.8 Totalmente diferente Porque O Fiesta faz 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 Peraí A baseada A buraquinha aqui Ele tá fazendo 15.5 Na estrada Eu acho que Se andar bem de boa É mesmo Eu acho que Ele Libera os 16 Cara Na pista Eu acho que Libera os 16 Se você andar Tranquilinho 80 por hora Sem apertar muito Sem forçar muito Eu acho que Libera uns 16 Na pista Então, cara É um consumo top Cara Um consumo top Pra caramba É um carrinho Filezinho Pra venda também De comércio Ele é um carro excelente Então Eu recomendo E anda o Fiesta E anda o Fiesta Vou falar pra vocês Anda demais Vocês não tem noção Mano Você rela no carrinho O carrinho vai embora O meu Polo Vou trocar os pneus E fazer balanceamento Alinhamento Eu tô vendo se amanhã Eu troco já Porque mano Tá muito careca O pneu do Polo Então tem que trocar Não vai ter jeito O pneu do Fiesta Tinha aqui os 4 Mano Meu pai trocou Tá muito lindo os pneus Aí falta fazer a funilaria Agora do Fiesta Porque queimou pra caramba Aqui na minha cidade O sol é muito Muito quente Aqui na cidade de Bauru Muito quente Então Dá uma queimadinha Na pintura Falar pra vocês Que não dá Dá sim Vai ser de bastante diferença Mas em questão De motor Essas coisas Tá excelente O carro Ele tem de torque Cara Ele tem de torque Vamos ver 12.6 Ah 4.000 4.000 RPM 250 Mano É top demais O tanque de combustível Dele mano É 45 litros Pra muitos que tem dúvida 45 litros Rapaziada O tanque O Fiesta Ele já veio com direção hidráulica E esse daqui Cara Ele é um módulo De um Fiesta Totalmente diferente Porque eu já montei Em Fiesta 2003 Com 1.0 Normalzinho É totalmente diferente A forração da porta Esse Fiesta do meu pai Que ele tem A forração A forração das portas Forrada com pano Tá ligado Todos os botãozinhos Aqui ó Acabamento muito top Nas portas Eu já vi Fiesta com a porta Aqui totalmente de plástico Não tem nenhuma forração de pano Esse daqui já tem A forração de pano Esse já é um modelinho top E é isso aí rapaziada Deixa o like Se vocês curtiram aí Se inscreva no canal Ativa o sininho Pra receber todos os vídeos novos Aí no seu celular Pra que ativar o sininho Cara Pra você receber todos os vídeos novos Aí pro seu celular Mano Então Eu conto com vocês aí Mano E é isso aí rapaziada Vamos deixando o like Se inscreva no canal Compartilha o máximo Que vocês puderem Tamo junto Pra muitos que tem dúvida Compartilha com seus amigos Que tem dúvida Sobre o Fiesta Que quer comprar um Fiesta Não sabe quantos litros faz na cidade Não sabe qual que é o consumo na cidade Na estrada O que que ele tem Compartilha com seus amigos E é isso aí Tamo junto É nóis Obrigado por tudo Rapaziada Tamo junto E fui